Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui apenas para explicar para vocês qual a forma correta de passar a cola no MDF Não existe a forma certa, você pode escolher, é a sua forma de você trabalhar Eu prefiro passar diretamente no MDF, eu passo duas mãos, passo uma mão, espero secar e depois eu passo outra Já tem pessoas que passam diretamente na fita, estendem ela sobre um recipiente reto assim e passa Só que todas as vezes que eu já fiz assim, quando você vai colocar no MDF, ela não cola 100%, ela não fica firminha Então eu prefiro fazer assim Só que desse modelo aqui, na hora de você fazer a limpeza, porque sobra muito, sabe? Tá vendo? Aí vai te dar um trabalho a mais Mas é a melhor forma que eu encontrei até hoje É passar diretamente no MDF Você pode passar antes de montar ou já montado Entendeu? Você vem aqui e passa A cola aqui, só que na hora de fazer a limpeza, vai dar um pouquinho de trabalho Mas, espera essa dica aí Essa aqui é a cola que eu uso Cola de sapateiro Adesivo de contato Então eu passo direto nas peças E quando as peças são todas iguais Você pode juntar e passar tanto igual Aí quando não é igual, você pode passar individualmente Ou você passa antes de montar ou depois de montar Vai depender do formato aí, do que você vai fazer Né? Se vai dar certo você passar antes ou depois Eu estou fazendo aqui esse criado mudo Né? Estou montando aqui as gavetas E espera aí Se alguém tiver alguma dúvida aí, manda aí que Que nós vamos estar auxiliando vocês aí Espero que esse pequeno vídeo aqui possa te ajudar aí Compartilha Siga o meu canal aí Deixe o seu like Falou pessoal Estou aqui montando também Olha aí Esse aqui é o meu local aqui de trabalhar E aí Vamos lá.